E aí, pessoal? Mais uma vez uma edição dos livros da Osprey. Acabou juntando uma grande quantidade de livros, vocês não devem estar vendo aqui na minha mesa. Eu vou falar só de alguns livros, porque não vai dar tempo de falar de todos, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Ok? Então vamos falar agora sobre os lançamentos da Osprey de julho e agosto de 2016. Eu sou o Lucas Rize e você está no Spurimaster. Roda a vinheta! Bom, vamos lá, pessoal. Falando dos lançamentos, um dos primeiros lançamentos que eu achei bacana. Um calendário de 2017. Olha que legal, já está à venda no site da Osprey. Ele custa 15 dólares e tem ilustrações de caras bem legais, como o Adam Tobey, o Garrett Hector. Tem do Peter Dennis, olha só que legal. Tem várias ilustrações aqui. Olha essa aqui, para quem curte aviação. Inclusive, ele traz no calendário algumas datas importantes. Por exemplo, aqui, no mês de julho, no dia 4 de julho, a Independência dos Estados Unidos, é lógico. Está marcado aqui no calendário. E bacana é que sobe espaço para você marcar os seus compromissos. E no fim do ano, quem quiser, pode recortar essas artes e fazer um quadrinho, né? Bem legal para quem gosta de história. Olha, aqui na parte de trás tem todos os desenhos que ilustram os meses do ano. O calendário vai ser lançado agora dia 23 de agosto. Você já pode pedir no site da Osprey. Outro livro bacana que eu quero falar. Esse livro aqui, sobre Sturmtillerei. Eu não sou muito bom a falar em alemão, mas deve ser alguma coisa assim. Esse livro fala sobre a artilharia ligada à infantaria. As técnicas de artilharia e infantaria alemãs usadas durante a Segunda Guerra Mundial. É um livro muito bacana, escrito pelo Thomas Anderson. O Thomas é um cara que entende muito de militaria alemã. Ele é alemão. Então, ele tem um estudo muito grande com relação a isso. O livro é repleto de fotos, assim, para lá de inspiradoras, para vinhetas e dioramas. Vejam essa foto, por exemplo. É muito bacana. Tá? São, deixa eu ver aqui. 288 páginas. Tem ilustração pra caramba. Vocês devem estar vendo aí algumas das ilustrações. O livro é muito legal. Vale a pena ter, principalmente pelo conteúdo histórico e pelas fotos. Olha isso aqui, que legal. Imagina só fazer uma vinheta dessa foto. Muito bom. Esse livro já também vai estar à venda daqui a uns dias no site da Ospre. E ele vai custar 45 dólares. Ok? Outro livro é sobre a Operação Agreement. É uma das operações mais secretas que aconteceram na Segunda Guerra. Ela foi formada por políticos refugiados da Alemanha, por alguns judeus e mais um monte de gente. Aconteceu lá no ano de 1942. O livro é mais escrito, papel jornal. Mas tem algumas fotos aqui sobre a Operação, pra quem tiver interesse. Eu acho que ele é mais um livro pra leitura do que como referência pra modelismo. Mas mesmo assim é um livro bem legal. Ele é escrito pelo John Sadler. Eu, particularmente, não conheço esse autor. E vai custar 28 dólares. Esse já tá na venda no site da Ospre. Ok? Esse aqui foi lançado em abril, mas eu acho que eu não falei sobre ele no blog. Esse livro é muito interessante, que conta sobre a Batalha de Somme. Que, inclusive, fez 100 anos, alguns dias atrás. Eu não sei se fosse dias ou semanas. Eu sei que há pouco tempo atrás fez 100 anos essa batalha. Foi uma das mais sangrentas batalhas da história. Ela aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Teve mais de um milhão de mortos. Uma batalha, assim, que foi extremamente sangrenta. Esse livro é um documentário. É um documentário sobre novas informações, sobre a batalha. Quem leva ele à frente é o professor Sir Hill Strachan. Mas ele escreveu esse livro com mais um monte de gente aqui, doutores e professores, que... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pessoas contribuíram para que esse livro fosse escrito. São doze documentos, para quem é aficionado pelo assunto e gosta. Também escrito em papel jornal. Mas tem também algumas fotos de ilustração. O livro tem, deixa eu ver aqui, 272 páginas. Como a maioria dos livros da Osprey, ele vem com essa capa ilustrativa, mas, na verdade, ele é sem a capa. Ele é isso aqui. É um acabamento bem legal, muito bonito para pôr na estante, para quem gosta. Também é um livro que é mais para leitura e informação do que para referência de modelismo. Mas é bem legal. O preço, 35 dólares, ok? E esse já está à venda, é facinho, só pode pedir. Livros e revistas não pagam imposto de importação, ok? Mais um livro bem interessante, esse aqui, eu gostei bastante, é do David Fletcher. Os tanques britânicos da Primeira Guerra até 1939. Ele não compreende a Segunda Guerra Mundial, tá? Mas o livro é muito interessante. Ele foi escrito em associação com o The Tank Museum. O The Tank Museum é uma das instituições mais importantes sobre preservação e estudo dos tanques no mundo, né? Então, vamos dar uma folhadinha aqui. Quem escreveu o livro foi o David Fletcher, não sei se eu já falei. O David é um cara muito bom nisso. Ele é especializado em escrever sobre isso. Vocês devem estar vendo aí nas câmeras algumas, na outra câmera aqui, algumas imagens do livro, ok? Tem muita foto, muita referência. Ele é bem legal para quem pretende montar tanques, principalmente da Primeira Guerra Mundial e do início da guerra. Todos os tanques têm uma ilustração, um resumo da história e conta os conflitos que ele participou, como que foi o desenvolvimento dele e tudo mais. É bem interessante. Vale a pena ter. Para quem gosta de militaria, eu acho que esse aqui é um must have, vamos dizer assim, na coleção. Além de ser um conteúdo histórico, para conhecimento, é uma excelente fonte de referência para quem quer montar a militaria, a Primeira Guerra, até o início da Segunda, ok? Um outro livro que eu quero falar para vocês, sobre os snipers modernos. Esse aqui, falei bem interior, né? Modernos. Os snipers modernos. Esse aqui conta sobre como são as técnicas dos snipers que atuaram no Afeganistão, na Guerra do Iraque e atualmente aí estão no mundo, né? Ele foi escrito pelo Leite Neville. O Leite é um dos caras mais estudados nessa área de combates e técnicas de combate. Como os outros livros também, ele é escrito em papel jornal, então tem pouca ilustração. Se você pretende pegar para usar como referência para montagem, eu acho que ele não serve. É mais um livro de informação. Tem algumas fotos. Vocês podem ver aí na outra câmera algumas fotos, mas de próximas. Mas olha só que legal. Como ele fala sobre os snipers modernos, é lógico que ele vai ter só fotos coloridas e tudo mais. É bem legal. É um livro interessante. Escrito em papel jornal. Custa 28 dólares. E tem, vamos lá, 302 páginas. Ok? É um livro para conhecimento. Mais um livro. Os Escolhidos Congelados, vamos dizer assim, traduzindo, né? Fala sobre as forças navais que operaram no Ártico durante a Segunda Guerra. Esse livro foi escrito pelo Thomas McClendon McCliver. Thomas McClendon McCliver. É bem interessante esse livro também. 28 dólares. No mesmo estilo dos outros, em papel jornal. Com algumas fotos. Ok? Esse livro é legal. Vamos lá. Eu quero mostrar um outro livro aqui. Os Samurais. Esse livro é legalzinho pra caramba. Legalzinho pra caramba. Ele conta a história de como os samurais se desenvolveram. O estilo de vida samurai. Como é que era formado. O processo de fazer uma espada, uma katana, né? A famosa. Na verdade, ela era sagrada. Tinha todo um esquema pra fazer e tudo mais. As ilustrações são muito bonitas. Pra quem gosta de história, né? Conta aqui sobre o último samurai. Quem gosta de história é bem interessante. Ele foi escrito pelo Stephen Turnbull. Tem 208 páginas e custa apenas 15 dólares. É um livro bem legal, bem interessante. Pra quem gosta de história e militaria. Tem mais um monte de livro aqui, gente. Esse aqui é sobre Warcraft, Wargame, né? Que o pessoal fala. Sobre técnicas de Wargame pra esse jogo, o Conflict 47. Ele dá não só algumas novas histórias, algumas novas coisas. Como ele também mostra as figuras que você pode usar no Wargame e tudo mais. É bem legal. Tem aí pra vocês verem algumas figuras. Mas é pra quem curte o Wargame, né? Não é muito o nosso foco aqui do plastimodelismo. Esse livro custa 40 dólares. É capa dura e papel cuchê. Bom, desse restante todo aqui, ó. Tem livro pra caramba. Não dá pra falar. Mas são livros das séries Aircraft of the Aces. Tem livros aqui sobre tanques como esse aqui, ó. Bradley vs. BMP. Tem as unidades de Phantom no Vietnã. F.W. Condor. Tem livro pra caramba. Bom, eu vou pegar os livros mais interessantes e durante o mês eu vou postando aí no blog sobre esses livros, tá? Eu recebi tudo isso de uma vez. Não deu tempo nem de olhar direito, mas eu quis fazer um vídeo mostrando todos esses lançamentos da Osprey. Quero agradecer ao Osprey Publishing por enviar todo esse material pra nós. E com certeza esses livros estarão pra sorteio nos eventos de modelismo onde o Spray Master estiver. Se você participar de qualquer Open de modelismo, você corre o risco de ganhar algum desses livros. Porque todos eles vão pra sorteio nos eventos onde eu vou. Ok? Valeu, galera. Obrigado por me assistir por esse tempo todo. E até o próximo vídeo. Boa montagem pra todos vocês. Fui!